Fala galera, Sargento Rock1967, comigo o Cris Eber, vocês estão vendo no vídeo. Fala pessoal, tudo bom? E nós estamos começando um projeto para ver se nós, Nerd Notícias, nosso N3, volta à vida. Como vocês vão ver hoje, a gente vai comentar algumas notícias e a gente vai vir. E geralmente para falar de notícias que são notícias mais importantes do que as que a gente está pondo no site normalmente. Hoje a bomba é o Game Pass. Hoje tem duas bombas, né? É, tem duas bombas, mas eu acho que a bomba que mais vai mexer, mais mexeu com a comunidade e eu acho que no futuro vai mexer muito mais, é a notícia do Game Pass, dos jogos do Game Pass. E a segunda é? O lançamento do God of War 4, que anunciou data de lançamento. Exatamente. Que é no dia... 26 de abril, se eu não estou enganado. Beleza. Isso é cravado, 26 de abril. Se eu não me engano, 21 de abril é feriado no Brasil, mas eu acho que cai num domingo ou num sábado, então não vai ajudar ninguém. É, tem isso. Mas vamos lá. Para quem não sabe, é o Netflix dos jogos da Microsoft e da Xbox, né? No sentido de que você paga uma assinatura mensal e você ganha um catálogo aí que está hoje em mais de 100 jogos. Está em mais de 170 jogos, 172 jogos a partir do 1º de fevereiro. É, e aí hoje o nosso Major Nelson aí, Larry Herb, soltou no Twitter que o Game Pass esse ano vai começar a contemplar os grandes lançamentos de exclusivos da Microsoft no Day One. Ou seja, agora dia 20 de fevereiro, é isso? 20 e pouco de fevereiro? Eu acho que é. Matheus, corrija a gente. A gente vai ter o lançamento do Sea of Chiefs, né? Que é aquele jogo de pirata, de mundo aberto, da Rare, né? Famosíssima Rare aí, de Conker, de Battletoads. E no dia que estiver lançando disponível para todos os usuários que compraram o jogo, vai estar disponível no Game Pass. Crackdown 3 também. Grande jogo da Microsoft, está anunciado aí, sei lá, já rodou umas duas 3 E3 aí. Todo mundo esperando, querendo ver o processamento em nuvem dele, não sei o que. Puta jogão de tiro. Quando lançar, vai estar disponível para todo mundo o Game Pass. Eduardo, que é fãzão de Forza. Assinante de Game Pass, precisa comprar Forza? Não mais. Não mais. Eu que sou fã de Gears. A hora que sair Gears of War 5, continuação do Gears 4, que eu acho que sai outubro do ano que vem. Meu chute. Não compra mais. Eu vou comprar, né? Mas assim, olha... Só de raiva. Não, eu vou comprar porque eu gosto de ter, entendeu? Sim. Eu vou comprar o Season Pass, né? Não está claro ainda como vai ficar essas questões de Season Pass, de DLCs, de pré-compra, que eu acho que vai ser um conteúdo extra. Opinião minha, tá? Não saiu nada, mas por exemplo, o Gear sempre tem edição especial, que tem mais mapas, que você ganha um monte de coisa aí. Eu acho que vai ser... Você vai ter acesso ao Game Pass e você compra isso como um extra. Eu acho que vai acontecer isso. E eu acho que é por aí que é a grande sacada dos pequenos desenvolvedores, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Agora, também tem, por exemplo, como eu falei, eu sou um cara que sou fãs de Gears. Vou querer ter o jogo pra mim porque, como a gente sabe, o catálogo do Game Pass é rotativo. Então pode ser... Embora até agora não saiu nada, né? Mas pode ser que saia. Tudo que entrou ficou. Então vamos falar. Pô, se é... O Edu travou. Não, eu... Tá me ouvindo? É. Mas por exemplo, pode ser que saia, mas você pode comprar os jogos. Então a grande vantagem do Game Pass é que você compra o jogo com desconto pra ser seu pra sempre, né? Como hoje tem... Exato. Hoje, como tem os descontos da... Quem é assinante Live Gold, né? Tem uma série de descontos, né? Vira e mexe a Live tem desconto. E pra quem é Live Gold tem um desconto maior ainda. Vai ter o desconto no Game Pass também. É, o que eu acho é que a grande jogada na Microsoft nisso, e aí tá aí porque a gente até quis fazer o Nos Nerds Notícia de novo, é pra dar essa opinião minha e talvez o Cris venha a concordar comigo. A Mike... Não, não vai, né? É, tá bem. A Microsoft fez isso e tem gente achando que não vai ter como lucrar daí. Gente, a partir do momento que você assina o jogo, o Game Pass passa a ser a única maneira de você contemplar a produtora com o jogo ou comprar fora, né? Ou, como o Cris falou, vou comprar o Gear porque eu gosto do Gear. A posição pode ser a seguinte, os jogos de lançamento não vão ficar no catálogo direto. Ele entra, passa um mês, um mês e meio, dois e sai. É norma do Game Pass. Mas em dois meses dá pra você jogar o jogo todo. Se você gostou do jogo ou... É pura especulação isso, né, Edu? É, pura especulação. A gente tá aqui tratando de uma coisa que a gente não tem informação. Pode ser que ele fique direto. Como todos os jogos até hoje, não saiu nenhum. Eles falaram, ah, 100 jogos, que iam ficar no catálogo. Já tá chegando a 172 e não saiu nenhum. Só ficou. Pode ser que daqui, como eles vão botar agora lançamento, os jogos de lançamento entram e saiam. Eu acredito que pode ser assim. Entra, fica um mês e depois sai. Pra quem joga só single player, ótimo. Você pegou o jogo, jogou, acabou. Pra quem joga multiplayer, você compra. E um Crackdown, um State of Decay 2, um Sea of Chiefs, são todos jogos... São todos jogos multiplayer. O Crackdown 3 acho que até vai ter uma campanha, mas o foco dele é multiplayer. O State of Decay 2 é multiplayer, o Sea of Chiefs não tem nem o que falar, né? Exato. E se você levar em consideração pro fim do ano, você tem o Forza Horizon 4, que também é forte de multiplayer, né? Então assim, o desenvolvedor, ele ganha em quê? Se o jogo não ficar direto. Se o jogo ficar direto, toda DLC que você compra, pacote de carro no caso do Gear, pacote de arma no caso do Gears, ou pacote de carro no caso do Forza, desculpa, eu me enrolei. No State of Decay você compra um kit de sobrevivência, não passa a ser o custo de uma DLC. Ó, eu comprei o jogo, eu paguei duzentos e tantos reais e agora eu vou ter que pagar a DLC. Não, você não pagou o jogo, óbvio, você pagou o jogo, você tá pagando o Game Pass. Mas em relação a 170 jogos, a fração é mínima. Mas em compensação você vai ter mais dinheiro em mãos pra comprar uma DLC, um conteúdo extra, um conteúdo a mais. Eu acho que aí é a jogada do Game Pass pras produtoras. Ah, e é, cara, é uma mudança de modelo de negócio que a gente tá vendo, que todo mundo tá mudando, né? Se você olhar, por exemplo, Microsoft, o Microsoft não vende mais licenças, você não compra mais a caixinha do Office, você não compra mais a caixinha do Windows. Eu tenho o Office, eu sou super fã de Microsoft, todo mundo sabe disso, eu tenho o Office 365, que é uma assinatura anual. Então, enquanto eu pagar lá, renovar todo ano, eu tenho o meu Office, sempre atualizado na última versão, eu tenho lá o espaço no OneDrive, eu tenho um monte de de coisa. O que que eles fazem? Qual que é a vantagem, né? Muita gente tá falando, pô, mas a Microsoft tá dando um tiro no pé, não vai ganhar dinheiro com isso, vai ganhar menos. Cara, ele fideliza o cliente, porque você vai assinar uma vez e vai tá sempre assinando. Pra ele é bom, porque é o que eles chamam de Recurring Revenue, que é faturamento, receita recorrente. Receita recorrente, né? Ele, depois de um tempo, ele vai saber e vai falar o seguinte, cara, do pessoal que assina, X% do pessoal sempre renova. Assina todo ano. Assina todo ano, que nem Live Gold, cara. Pô, todo mundo que eu conheço, que eu converso, cara, puta, eu sou assinante Live Gold há sete anos, oito anos, não sei o quê. Cara, religiosamente você renova. Então, ele sabe que tem uma taxa de renovação muito grande. Então, ele, o que acontece? Ele não precisa lançar o jogo pra falar quanto será que eu vou vender. Ele sabe que ele vai ganhar X Game Pass em cima. Eu já tenho tantos Game Pass, entendeu? E com isso, é o que o Netflix faz. Você fala, pô, como é que o Netflix ganha dinheiro, cara? O Netflix custa vinte e poucos reais por mês. Os caras investem uma grana pesada em série, exclusiva. Em filme? Você tem House of Cards, você teve aquele Bright que saiu no final do ano, que não é lá... Que é o Will Smith. Mas é o Will Smith, quer dizer, tem uma superprodução e você fala assim, pô, e o cara faz tudo isso com vinte e dois reais por mês? O que ele ganha com isso? Entendeu? É vinte e dois reais multiplicado por tantos milhões. Exatamente. Então é... E é certo. É, como você falou, ele já tem a taxa de renovação de cabeça. Ele já tem aquilo programado pra receber todo mês. A Microsoft tem o Groove, que é um serviço de música, que é concorrente do iTunes, que é concorrente do Spotify. É o que eu falo, eu não assino Spotify e não tenho iTunes, mas eu tenho o Groove faz uns quatro anos, entendeu? Antes vendia música, igual o iTunes Store. Agora não, eles já falaram, ó, 31 de dezembro de 2017, o que você comprou baixa, porque você não vai baixar mais. E agora é só serviço de assinatura. É só streaming. É, exatamente. E você paga todo mês. Então, pô, no Brasil já teve o Sonora do Terra que fazia isso. Quer dizer, tá todo mundo migrando pra serviço de assinatura. Aí você fala, pô, e o que alguém deve ter pensado lá, o Phil Spencer, o pessoal do Microsoft? Não dá pra fazer isso com o game? Dá. Lançaram o Game Pass. Aí ficou muita gente assim. Cara, o Game Pass, pra mim, é igual o Netflix. Netflix, o dia que lançou, eu fui lá, botei numa Xbox, liguei, falei, que bosta. Não tem um filme decente, não tem nada legal, só tem série velha. Entendeu? O Game Pass não foi assim. O Game Pass já tinha coisa legal, mas não tinha muito lançamento. Aí o que aconteceu? Foi melhorando. Foi melhorando. Os caras foram investindo, foram colocando coisa nova, fizeram acordo com jogos vorazes. Então, toda a série de jogos vorazes saiu antes do Netflix do que sair num pay-per-view. Entendeu? Então, fizeram essas parcerias estratégicas. É o que o Game Pass tá fazendo, cara. Aprendeu, fez a lição de casa e... E, cara, só tem a ganhar. Óbvio, a gente não pode esquecer que a PSN, né? Todo mundo fala que a gente é caixista aqui no blog, né? Tem também o PSN Plus, que é um serviço de streaming de jogos. É o PSN Now. Now, é exatamente. O Plus é a live, né? O Plus é a live deles, né? É o PSN Now, que é um serviço de streaming também. Que você também tem um catálogo de jogos lá que você acessa. Ah, a diferença entre um e outro é que a PSN Now, você tem que estar online o tempo inteiro. É porque é streaming do jogo, né? O jogo... Que é streaming mesmo. É o servidor deles. Exato. Já o Game Pass, não. Você baixa o jogo pro teu console e você pode ficar offline, se o jogo permitir, você jogar offline. E você joga offline e não precisa estar... Não depende mais da estabilidade da sua internet. Roda local. É a diferença. Quem tá investindo nisso também é a NVIDIA, que faz placa de vídeo. Também tá investindo num sistema de streaming. Inclusive pra quê? Porque todo processamento gráfico eles fazem na placa de vídeo deles que você tá alugando. Então você não precisa mais ter aquele PC fodão, top de linha. Investir numas GeForce ferrado, entendeu? Mas como eu tô falando palavrão hoje, desculpa, gente. Então assim, você contrata o serviço, eles fazem todo o processamento e você só recebe a imagem 4K. Então não tem todo aquele processamento gráfico. Só tem realmente o streaming da imagem. Cara, como funciona isso com lag? Se dá, se não dá? Não sei. Que conexão de internet que você precisa... Banda mínima e assim por diante. Cara, não sei porque não jogo no PC. O que eu jogo no PC é Play Anywhere. Eu jogo Gears no meu PC. Ele joga Gears também no PC. É, também no PC. E assim, já vi gente falando da PS Now e falando que não dá lag, que é legal de jogar, que é tranquilo. Então assim, temos que dar o crédito também porque a Microsoft tá entrando meio que por último nessa história de Game Pass, né? Se a gente for pensar que já existem outros serviços. Não quer dizer que um é melhor, outro é pior. Eu acho que agora é uma coisa nova. O tempo vai mostrar quem é melhor, quais os problemas, quais as vantagens, quais as desvantagens. Eu acredito que no final da história, todo mundo vai ter algo bem parecido, como a EA, que também já fez o sistema dela, né? Também a gente não pode esquecer que a EA fez o EA Access. Foi o primeiro, né? É, e assim, isso vai equilibrar o mercado no futuro, que é uma coisa que a gente já vem falando em podcast, não vai ter mais mídia física. Mídia física vai pro saco. Só edição especial e aí vai ser como as edições especiais de alguns jogos que já saíram. O cara compra edição especial, não vem o disco, vem o código. Ah, o PUBG hoje, gente, se você vai na loja, se você vai numa americana, se você vai numa saraiva, onde estiver aí, se vocês quiserem, inclusive podem nos patrocinar, né? Temos espaço na camisa pra botar o logo de vocês. Cara, se você vai lá no PUBG, é uma caixinha de papelão e dentro tem o código do jogo. Se você vai hoje nos Estados Unidos, o Brams, que é do blog, falou, você vai nos Estados Unidos, você pega a caixinha, você vai no caixa, o cara te imprime um ticket e fala, ó, tá aqui o código de 25 caracteres do jogo, devolve a caixa. Entendeu? É que nem, não sei se vocês lembram da Blockbuster, né? Que tinha aquele monte de caixinha. É, tipo padrão locadora, né? É, padrão locadora. E atrás tinha as fitas, não era uma caixa pra cada fita. Então é, nossa, fita, velho, agora dela até uma idade, né? Eita. Mas... Mas é por aí. É o mercado, é a tendência, é onde todo mundo tá indo. Eu acho que parabéns pela Microsoft, pela jogada ousada de botar os lançamentos. É uma coisa que a gente não viu ainda. Como a gente falou, é a última a entrar no mercado. Se a gente pensar que a EA já tem, PSN já tem, PC já tem. E, cara, daqui a pouco o Steam, provavelmente, né? Quem é jogador de PC conhece Steam, Nuvem, essas plataformas de comprar jogo. Daqui a pouco vai ter um serviço de assinatura deles também, porque... Também. É a tendência onde todo mundo tá caminhando. Exato. Bom, a gente queria falar até um pouco mais também, se desse, né? Do Game of War, mas... God of War. O que todo mundo sabe... Oh, perdão, no God of War. Mas o que todo mundo sabe do God of War é que só saiu o trailer, tá lá na comunidade do Facebook. Pra quem quiser ir, Facebook, barra grupos, barra nós nerds. É só procurar, vocês acham a gente. Mas é só o vídeo que tem. Só saiu o vídeo, não falaram quase nada, ninguém lançou nada, não tem nada, ninguém falando de nada. A gente continua aí, olhando. E vamos ver se a gente vai repetindo esse padrão aqui, desse bate-papo. Com mais gente aí, as telinhas vão aparecendo aí, conforme a gente for organizando. E a gente vai começar a ter esse papo aí, talvez uma vez por semana, duas vezes por semana, pra debater as notícias mais quentes. À medida que as medidas quentes aparecerem, né? E Deus queira que seja um ano cheio de notícia quente. É, já começou bem, né? Já começou cheio de notícia, a CES, a gente postou um monte de coisa no blog, cheio de coisa legal. As produtoras de conteúdo estão aí, as produtoras de acessórios estão aí, produzindo coisas diferentes e cada vez mais. E a gente vai ver se a gente consegue manter esse Nós Nerds notícia renascendo das cinzas numa versão diferente. É isso aí. Se você estiver assistindo esse vídeo, a gente vai botar o link falando em Game Pass, né? Pra comemorar esse lançamento da Microsoft, a gente tá fazendo um sorteio. O link vai aparecer na descrição do vídeo. Estamos sorteando três meses de Game Pass. Aí tem lá as coisas, você tem que entrar na página do Nós Nerds, tem que se inscrever no canal, tem que seguir meu Instagram, tem que seguir o pessoal no Twitter. Pode me seguir no Twitter, que não tá lá pra ganhar ponto, mas você vai ganhar ponto comigo. Exatamente. Mas se você não quiser seguir ele agora, também não precisa, porque o próximo sorteio que vai entrar em fevereiro, já vai ter o Twitter do Cris. Ah, nós vamos ter sorteio provavelmente até o meio do ano. Maravilha, então. Tá? É isso aí, abraço. Galera, nós Nerds notícias, o ressurgimento da Fênix. Vamos. Falou. Falou.